Hoje o dia de evento, estamos chegando perto de Brasília, muito perto agora, estamos na cidade de Lusiana Aqui me surpreendeu, porque aqui já existe o local, olha o local, o espaço já pronto Já é só os vereadores e o prefeito sancionar a lei no município, para ter um espaço regularizado Para esses jovens não serem perseguidos, porque hoje em dia o que acontece com eles é perseguido Para eles não ir para o meio do mato, não ser envolvido com droga Vamos juntos nessa bandeira aqui dentro, nós estamos do lado da capital do Brasil Lusiana é uma cidade imensa, grande, já passou da hora de ter uma lei Já de ter uma lei para estabilizar esses jovens nesse local Vamos ter a sensatez, eles votam, são milhões de pessoas esparramadas pelo Brasil fora Lusiana não é diferente, então o que nós precisamos aqui é coordenação dos políticos locais Precisamos que a polícia militar hoje de Lusiana compreenda também e faça esse clamor também aos políticos Que um local desse fica bem mais fácil para fiscalização dos mesmos Não é verdade? Hoje vocês precisam do espaço Exatamente, o espaço está aqui nesse polímpio para a gente Só que infelizmente o pessoal não ajuda a gente para poder vir para cá Infelizmente hoje em dia a gente é igualar com bandido, vagabundo E a gente não quer isso, a gente quer vir para o espaço Quer que a polícia militar venha, fique com a gente para a gente ter segurança, paz A gente não quer padernar na cidade, a gente quer um local para a gente poder ligar o nosso anotinho Para a gente poder curtir Você está vendo o clamor desses jovens, dessas pessoas que estão aqui? Quer a segurança sim da polícia militar Quer a compreensão, né Jordana, a compreensão para ter um local Eles têm até um grupo aqui das moças Foi criado a equipe do Pânico no Asfalto E as mulheres criaram também as paniquetes, né? Que é para eles sempre quando tiver evento, né? Então são todos trabalhadores, levando suas esposas E aqui nós colocamos um intimado para todos Vamos fazer arrecadação de alimentos sim Existe muita gente, com certeza em Lusiana, que está precisando Dá uma filmagem, mostra que somos muitos e muitos Nos tornaremos fortes Fortes para lutar contra o preconceito O preconceito é esse que está afarrado pelo Brasil todo E também agora em Lusiana e Goiás Então esse clamor vamos juntos Dá um salvo de palmas aí para Lusiana, ó Até a próxima, um abraço